Abertura Estamos aqui na rua 1º de Maio, na zona norte de Teresina. Foi o último trajeto do jornalista Donizete Adalto, quando ele foi assassinado no dia 19 de setembro de 1998. Faltavam apenas alguns dias para as eleições daquele ano. Ele era candidato a deputado federal, era bastante cotado, inclusive, tinha cerca de 4%. Eu lembro que trabalhando na redação do jornal Meio Norte, nós recebemos pesquisas, resultados de pesquisas, e esses resultados mostravam que o Donizete tinha uma preferência muito grande do eleitorado fiauiense, mas, principalmente, do eleitorado terezinense, e que seria tranquilamente eleito deputado federal. E, por conta dessa situação, ele talvez tenha sido essa a grande motivação do seu assassinato. Porque, como jornalista, ele combatia bastante as irregularidades. E, como deputado federal, certamente ele traria um combate ainda maior. Houve, naquela oportunidade, uma reunião na residência do Asilino Ribeiro, que era candidato também na chapa do PPS. PPS, Donizete, Djalma Filho, Asilino Ribeiro. E eles davam apoio à candidatura majoritária do governador e candidato à reeleição, Francisco de Assis Moraes Souza. Saindo da Rua Primeiro de Maio, eles seguiram em direção à Avenida Petrônio Portela, que é a próxima avenida, nós vamos entrar à direita e seguir até a ponte Petrônio Portela, que é a ponte da Primavera. Ao invés de seguir pela ponte em direção à Zona Leste, eles desceram em direção à Avenida Marechal Castelo Branco. E foi exatamente naquele ponto, existe até lá, nesse momento, a gente vai seguir agora, uma estátua que foi feita pelos amigos, pelos admiradores do Donizete Adalto. Há algum tempo atrás, um empresário que é proprietário de uma emissora de rádio aqui em Teresina, queria fazer uma campanha para remover esse busto, porque disse que o Donizete não merecia ter um busto em nome dele, que achava uma homenagem exagerada e queria fazer uma campanha contra esse busto. Mas essa foi a situação, esse foi o trajeto final, estamos seguindo agora exatamente na Avenida Petrônio Portela, aqui na Zona Norte de Teresina, é o bairro Primavera. E foi exatamente esse o trajeto realizado nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos minutos, segundos, onde, inclusive, a Polícia Federal, através de uma perícia muito bem realizada, de escutas telefônicas e de monitoramento das linhas telefônicas de todos os implicados, inclusive da vítima do Donizete Adalto, identificou que houve ligações, tanto entre o Jaume Filho, quanto entre, aliás, e seu assessor Brito, Brito Filho, que também foi preso durante algum tempo, quanto entre os elementos que foram convocados, que foram contratados, para dar cabo à vida do jornalista. Eles fizeram aqui uma triangulação nos sistemas telefônicos da época, telefonia celular, e monitoraram essas gravações, pegaram essas ligações, e o que eles conversaram naqueles últimos momentos foi possível definir, no trajeto e no contato que eles tiveram nesse trajeto, que houve o acerto final, onde o Djalma seria interceptado, supostamente, iria parar o carro, e ali os pistoleiros, onde estavam o Ricardo e o Pesão, que eram os executores, né? Havia também outros personagens na cena do crime, e, lamentavelmente, foi exatamente nesse episódio que o Donizete perdeu a vida. Nós estamos aqui saindo da Petronio Portela e entrando na Marechal Castelo Branco, que é uma avenida que ela faz extrema com o Rio Coutinho. E aí, da Zona Norte de Teresina, foi aqui, exatamente aqui, Pedro. Esse local que parou o carro, hoje tem aqui esse Lava Rápido, que parou o carro do Donizete, onde o Donizete estava, e bem ali nós temos o Busto, que foi construído pelos seus amigos, pelos seus admiradores. Se quiser filmar aí, Pedro, cara. Aqui, tudo foi o desfecho, né? Onde houve o crime, havia um casal de namorados naquele pedaço ali, naquele trecho ali, e esse casal de namorados chegou a identificar o fisicultor de Andrezina como um dos responsáveis. Ele confundiu esse camarada com o Brito Filho, que era o assessor do Djalma. O que é isso? São osutores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou aqui com o Juquinha, o Pedro que está ali dirigindo Ao mesmo tempo em que ele fazia esse trabalho, ele montou também um jornal, que foi o jornal Comando Nós estamos seguindo aqui pela Marechal Cachelo Branco Esse jornal Comando mexia muito com as estruturas do governo Que era o governo do Freitas Neto Inclusive ele apoiou o Freitas Neto Me parece que ele foi candidato pelo PFL Eu tenho até que checar, mas ou foi pelo PFL ou foi pelo PDS Que era o Partido Democrático Social, que eram os partidos do candidato Freitas Neto Que davam sustentação ao Freitas Neto naquela campanha de 90 Então quando o governo assume, ele começa a fazer críticas muito ácidas Inclusive denunciando o verdadeiro trem da alegria Em que familiares do governador estavam sendo colocados na folha de pagamento Em que empresários amigos estavam recebendo pagamentos indevidos E aí o pessoal da Pioneira, como sempre foram sectários de governos Agora são do PT, antes era do PFL, antes ainda do PMDB E assim sucessivamente, eles são com o governo A imprensa daqui do Piauí é governista Majoritariamente governista e me parece que por necessidade Então eles simplesmente demitiram o Donizete O Donizete montou um jornal, que foi o jornal Comando Que esse foi que realmente era um jornal impresso Publicado toda semana, saía na sexta-feira Esse causou espécie, esse abalou Bangu Como diz o ditado popular Porque o Donizete era uma figura, como eu disse Não sei se era irresponsável ou se era coragem Mas que ele era um cara que se notabilizava mesmo Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele No sistema meio-norte Eu tive a oportunidade de conviver com ele Exatamente a partir daquele ano de 1991 Porque ele tinha um jornal O Comando e eu tinha um jornal Imprensa Lá em Autos, a gente fazia a impressão desses jornais Na gráfica do Correio, no Jornal da Manhã E aí nós nos encontrávamos sempre Tomava café, conversava muito O Donizete usava sempre uma pistola Ela trazia sempre aqui entre as pernas a pistola E eu acredito que no dia da sua morte Ele devia estar com ela Mas ele estava dormindo, estava entre amigos E ao lado dele tinha uma pessoa que ele achava que era amigo Como foi dito pela Polícia Federal Sobremaneira no depoimento do delegado Robert Rios Magalhães E ele confiou E por causa disso Foi vítima dessa tragédia Sete balas Mataram o jornalista Donizete Adalto E até hoje Os responsáveis pela tragédia Que se abateu sobre esse profissional de imprensa Amados por uns Odiado por outros Porque isso é comum no jornalismo Tem gente que ama, tem gente que odeia Não é isso mesmo, grande Pedro? Não tem como a pessoa ser somente amada Quando você vê um jornalista que só é elogiado Tem alguma coisa errada Então amado por uns, odiado por outros Donizete foi morto no dia 19 de setembro de 1998 Após fazer esse trajeto que nós fizemos agora Nós repetimos agora Na rua 1º de Maio Avenida Petrônio Portela Marechal Castelo Branco Até chegar àquele local Em que ele foi brutalmente assassinado Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like, tá? Principalmente Deixe o seu like Se inscreva no canal E receba o meu abraço fraterno Até o nosso próximo encontro Tchau Tchau